Você tinha comentado lá, na verdade, daquela pergunta do LS ou do Coyote, e falando da geração anterior ali dos motores, né? A gente tem ali na Ford o 302, né? Que é o 5.0, que equipou durante muitos anos ali, talvez um motor do galachão, de tudo que era a Ford vinha com aquele motor. E na Chevrolet, a gente tinha... Qual que era o... Era o Small Block Chevy, o 350. Era o Small Block, o 350. Qual dos dois você acha que era o melhor negócio ali, dos dois? Quando eu vim pra cá, no Uber, eu vim pensando assim, eu vou sobreviver a esse podcast e não vou falar nada que vai acabar comigo. E na última pergunta, você me fez um negócio que vai acabar comigo. Na minha opinião, o 302 não serve nem de peso de porta. E o 350 foi o motor mais vendido de todos os tempos do planeta Terra. Nunca foi fabricado tanto um motor na Terra quanto o Chevrolet 350. Até hoje, esse motor tá em barco, tá em avião pequeno. É um motor eterno, né? Então, a discrepância de qualidade entre a Chevy e a Ford, na minha opinião, tem o seu ponto mais agudo quando você compara o Small Block Ford padrão, que é o 302, com o Small Block Chevy padrão, que é o 350. Brincadeiras à parte, na minha opinião, é claro que vai ter um monte de gente que vai me chamar de retardado e vai dizer que não é o caso. Isso é a minha opinião. Mas o 302 não serve nem de peso de porta, comparado com o 350. Eu tinha essa curiosidade. E uma curiosidade, tá? Nessa mesma geração, os Big Block Ford, os 460, etc., na minha opinião, são muito superiores aos Big Block Chevy. Nessa mesma época. Que interessante. Eu acho, é. Que interessante. Os Big Block Chevy, pra mim também, pra minha experiência, alguém vai falar, imagina, os carros mais pica de arrancada são Big Block. Mas daí não são motores civis. Não é mais um motor, não é mais aquele motor. Não, é outro tipo de coisa. Eu digo, você pega um 454, do jeito que ele vê o mundo, entendeu? Um 396, do jeito que ele vê o mundo, é uma bigorna do caralho. Não serve pra porra nenhuma. A não ser que você invista uma tonelada de dinheiro, aí fica de fuder. Agora, in natura, como veio ao mundo, de maneira geral, os Big Block Fords são muito superiores aos Big Block Chevy. E no Small Block, é o contrário. Eu tive a chance de mexer em poucos 302. E confesso que nunca fiz um 350. Mas, cara, achei um motor ruim. O 350? O 302. 302. O 302. Achei um motor muito ruim. É muito ruim. Tipo, na época era um motor que a gente atropelava de eclipse, mas passava por cima de quatro cilindros, não precisava nem de muito. No Brasil, existe uma cultura, nessa geração mais recente, de que V8 é um lixo. Por quê? Porque no Brasil, os V8s eram os 318 Dodge e os 302 Ford. Não teve V8 bom no Brasil. Não teve. Os V8s bons, que eram os Ford Cobra Jet, o Mais Pica. Esses carros não existiam aqui. Os Dodge Mais Pica não existiam aqui. E os Chevrolet, que eram bons desde os de entrada, também não existiam aqui. O concorrente do Maverick e do Dodge era o Opala, que era seis cilindros. Sim. E andava na frente. Você pega uma quatro rodas de 77, que testa um Dodge, um Maverick V8, os dois, e um Opala SS6, o Opala passa por cima dos dois. Loucura, né? Então, essa impressão que o brasileiro tem de que motor V8 é uma merda e que carro V8 não serve pra porra nenhuma, é culpa dos 302 e dos 318 originais. Claro, claro. Ah, originais. Os 350 de natureza já eram muito superiores. Mas era um carro que não existia aqui. Ah, tá aí. Então tá respondida a minha pergunta. Sim, senhor. Era uma impressão que eu tinha, agora fico mais... É. Um exemplo bom disso, você pega um Camaro 95 Z28, tá? Tem 285 HP. E você pega um Mustang GT 2005, se eu não me engano tinha 225. Eu tive os dois carros, tá? É, é, é. Eu tive um Mustang GT 95 lindo. E o carro é animal, pô. Animal, gosto. Tinha de controle remoto quando era criança, pô. Se eu puxasse três cabos de vela do Camaro andava na frente do Mustang? Ah, eu tive a chance de acertar um Mustang, um fastback antigo e tal, com 302 e... Não era 289? Não, ele já tinha passado por 302 e não sei o que, blá, 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 e botou FLTEC e tal. E ele era automático. Nossa, isso é pior do que um Galaxy. Rapaz. A minha, o meu era automático. Rapaz, aquilo ali, e aí, pô, no vídeo, e o carro é lindo, todo reformado, um abraço lá, tá nos postinhos, azul com faixa branca, lindo, 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 lindo. Ah, meu, é trágico. Cara, a hora que subiu no dinamômetro, meu amigo, pra tirar 160 de roda, meu patrão... Estuprou o mapa. Mas foi assim, cara, e o dono ali olhando, não, vai dar uns 200, dá, né? Um grau do NOC. Ah, tipo, caindo assim, tá ligado? O suor e eu, dá-lhe outra, e dá-lhe outra, e daqui a pouco começa a menstruar, né? Que aí, o radiador começa a ferver. Tem isso ainda, o fode. É, ainda tem isso. O pessoal ferver, não aguenta duas puxadas seguidas. Tem isso ainda. Aí eu, caralho, meu brother. Eu nem falei disso, é fervedor o 302. É, porra. E eu, caralho, ele... Não, não, de novo. Tocou o pau aí que é normal. Vindo pra cá, ele já tinha fervido. Aí eu falei, caralho, como assim é normal, porra? É um horror. Cara, e aí eu pego os projetos lá da Ogros Garage, não sei se você já acompanhou. Claro, vendo, a gente tem o Léo, amigo nosso. E que, cara, enfia Coyote em qualquer coisa que eles veem pela frente, cara, eles chegam com esses carros, com os Restomod que eles fazem lá, né? Uma restauração já com modificação. É. Com um Coyote original ali, que não tem nada de mais. É um Coyote com um filtro e o escape. É 330 a roda assim, ó. Na hora. 330, 350. O Coyote é um puta motor, velho. É um puta motor. E que bate na chave, funciona, liga, não esquenta. Puta, meu. E os LS também, mesma coisa. Quando ele faz os swaps de LS3 lá também, mesma coisa, cara. E aí eu falo assim, putz, sabe quando talvez eu faria um projeto desses assim e não atualizaria a motorização? Nunca. Nunca, velho. É. A gente tá terminando agora uma Trans Am, uma Firebird Trans Am 86, preta, o próprio carro da supermáquina, sabe? Aquela supermáquina mesmo não era uma Trans Am, era uma Firebird comum, quatro cilindros. A gente tá fazendo uma Trans Am, pica. O Eclipse do Brian também não era um GST. Pois é. Pois é. E com aquela frente limpa trilho, aquela história toda. A gente tá montando um LS3, LS3 mesmo de nascença, com T56 GLS, injeção calibradinha no HP Tanas assim, mas um negócio de louco, sabe? Na minha opinião são os projetos mais legais. O Retrofit, né? Eu sou louco por carros anos 80 e 90 e sou louco pela mecânica atual. Então, esses carros com a mecânica atualizada são os que mais mexem com o meu coração. É, acredito. E, assim, tem uma dirigibilidade que eu acho que hoje é o grande glamour, assim. O grande avanço tecnológico da preparação não foi a cavalaria, porque a cavalaria sempre teve. É que hoje a gente tem cavalaria, dirigibilidade, conforto. É, não. Esse carro tem freadisco bom, suspensão boa, tudo. Numa roupagem clássica. De maneira geral, as pessoas falam, ah, eu odeio os anos 80. Nos anos 80 só tinha merda. E é justamente por isso que eu gosto. Os anos 80 foi uma década, cara, que só tinha merda. O Mustang, na década de 80, era quatro cilindros. Sim. O Dodge Charger, nos anos 80, era quatro cilindros. Pesquisa aí. Dodge Charger. Inclusive, teve a versão do Charger, que era Shelby. Pra quem não sabe, o Shelby não era cordeiro. Essa história é muito legal. O Shelby era dogeiro. Na década de 80, o Shelby que fez o Viper. O Shelby fez uma versão da Dakota, chamada Dakota Shelby, que depois teve a retaliação da GM, fazendo a Ciclone. E acabou com a Dakota Shelby, tanto que ninguém nem lembra que esse carro existiu. O Shelby fez uma versão do Charger, Shelby. Pesquisa aí. Dodge Charger Shelby, ano 1984. É trágico. É um hatchbackzinho japonês. Quatro cilindros transversal. Que horror. Pesquisa aí. Que horror. Então assim, nos anos 80, só tinha merda. E a GM foi na contramão dos outros e continuou o V8. Camaro continuou o V8. Corvette continuou o V8. Firebird continuou o V8. Então, eu curto muito esses carros da GM dos anos 80, porque foi numa época que eram só eles. Sim. Daí, no final dos anos 80, a Ford voltou, na minha opinião, com o Mustang mais legal que já existiu, que é o Fox Body. Daí voltou o CV8. Sim, sim. O Mustang 9.1 eu adoro, 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 adoro. E é 302. Sim, é 302. Mas pra época era espetacular. O Fox é um dos chassis que até hoje em arrancada é o mais cabuloso. Com motor GM. É. Just saying. São todos LS. É verdade. É um Fox Body com a gravatinha da Chevrolet na frente. A maior piada é igual. Sabe que dentre os JDM tem isso aí, né? É. Que aí era a grande piada pro mundo JDM é que o primeiro JDM a entrar nos 7 segundos, assim, montado, né? Montado ali. Foi um Honda com um drivetrain de Mitsubishi. É mesmo? É. Que os caras começaram a fazer os rondinhas com 4x4. Caralho, esse eu não sabia. E aí os caras... Porra, Brunão. Olha lá, ó. Brunão, Brunão. Ô, mano. Honda com mecânica de Mitsubishi, velho. O negócio foi muito louco, cara. E aí é tipo isso aí. Ah, o chassi é animal, tal, tesão e tudo que era. Mas eu montei o GM, o Fox Body. Era um coração... E muitas vezes nem é LS. É Small Block mesmo 350. Os caras montam muito. É. Muito. Ah, não. Lógico. É um caminhão de dinheiro pra fazer aquilo ali prestar, mas presta. Sim, presta. Mas presta. Com 302 é difícil, hein? Porra. Fazer isso daí é difícil. É muito dinheiro. Foram poucas vezes que eu vi um 302 bacana. O próprio Ford GT, na época, era 302, não fazia nada. Quando virou Big Block Ford, 460. Aí ganhou o Le Mans. Deslanchou. É. É, não. Eu já vi alguns projetos diferentes. É, o Detomaso Pantera. Era motor Big Block Ford, 460. Era um puta carro. Sim, sim. Dentre outros carros cujo exemplo é esse. No final, já vi montado com o Paxton, o 302 com o Paxton. Nossa, trágico. Já vi com o Rotrex. Trágico. Já vi aspirado, que daí tem a receita custo-benefício do não sei o que, que é os cabeçote de Explorer. Aí é 200 rodas. Cabeçote de Explorer com comando não sei o que, com tucho, com não sei o que, com vareta. Quer dizer, o cara troca metade daquele motor com umas peças baratas, mas é metade do motor. 190 de roda. Pois é. Daí os caras aqui no Brasil pegam um Opala de 7 mil reais e tiram 900 roda da linguiça. É. É isso aí. O linguiça é uns seis cilindros. É. E até hoje, né? Isso aí tem uma discussão do pessoal lá. O pessoal do chat deve estar indo à loucura agora, essa hora. Mas é... Não tem jeito. E os caras dos AP também, né? Sim, sim. O nosso quatro cilindrinho aqui é um monte. Mas não tem jeito. Mas no 302, não. É. No 302. Desculpa, gente. É. Justíssimo.